Música Boa noite caros telespectadores E Falónica a marcar o primeiro golo já Ia fazer a apresentação das equipas Primeiro chegar ao empate Para depois ir à conquista da vitória E o segundo Acaba aqui o Falónica por fazer o 2-0 Lá está, estávamos a falar exatamente nestas situações Se calhar na expectativa de conseguir fazer um golo Mas vamos ver Vamos continuar a aguardar por melhores momentos do braço Ui Agora número 4 Federico Morales 3-0 Já são duas balas em trena Tudo corre mal Da formação Continuamos Com estas diferenças da modalidade Queremos Profissionalizar as prós E o mais claro Porque hoje está tudo É cada tiro cada mel E esta jogada foi curiosa Porque Federico Morales Que visa Visa ou faz o atrico Tentou na dúvida Tirou a bola ao colega de equipa É como tu dizes Uma equipa que é profissional Que veio ontem Que treinou Que se adaptou à pista Que hoje esteve todo dia no hotel Com rotinas certamente de ativação E descanso Como eles têm que ser E os nossos estiveram Num outro cenário É perceptível que as coisas não rolem Também Mas também não é desculpa Para esta diferença dos 4-0 Acho que também De alguma maneira Estamos naqueles dias que Vás por onde fores Há sempre de correr mal Como se costuma dizer Aqueles dias que mais valiam Ter saído de casa Mas Ainda há muito jogo Ainda há muito jogo E a equipa tem que acreditar Mas não é assim Não se pode precipitar A levar a outros Olha E parece que desiste De defender ali Já está Isto É pedir um time alto Até amanhã Temos que cada tiro cada mel E Montigel Manini Manini Ui Tão trabalhado A um segundo do final Mas mais uma vez É muito ágil É muito ágil Agora também é isso 2 para 1 Pedro Mendes Vitor Hugo Vitor Hugo na cara Tem que fazer Já está É esse É o primeiro Cinco minutos A última parte Vitor Hugo Vamos fazer o primeiro Poco em Clube Braga Está à procura do momento É isso É porque é longa Oi Banini Que grande golo Que grande Grande golo E assim Assim já fica Mais difícil Muita qualidade Olha Sozinho Muito É golo 7-2 7-2 3 minutos 5-15 para o final Vamos Golo Outra cara Cheguei a lutar Pelo resultado Até a última pita E é isto O que é exigível Nesse aspecto Nada a apontar De negativo E agora uma perda De bola De Seixas Negativo A apontar Bonarelli Hoje o Nelçamos Felipe também não está Nas noites Não O golo Jogar com Bonarelli Marco Panini Com a pressão do capitão Gonçalo Meira E a bola consegue chegar A Bonarelli E jogar muito bem Nas costas No Pedrinho Outra Mas entram todas Isto Claro que a gente está aqui A ver e é mais fácil De Pedro Henrique Continua com a bola Para pôr o espaço A meia distância E Pedro Menos com a bola Jogar com o Vitor Hugo Vitor Hugo a devolver A Pedro Menos Pedro Menos Procura o apoio no meio Vai atrás em Jota Jota Fazer o remato De meia distância Perder o desvio De Vitor Hugo Continua na posse O Hockey com o Braga Pedro Menos Sete segundos Para o final deste ataque Miguel Henrique Perdeu ali o tempo De ataque GOLO É GOLO De frustração No Júlio Juraga Há que levantar a cabeça Literalmente E Sérgio vai pedir Já acabou Já E já acabou E vamos a seguir Falar com os dois treinadores Diz 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 Diz